Na futebol Na nikei nai sopuri de boku wo mado aせる それはそれで愛おしかったのかな あの頃の僕とは変わってしまったけどね それはそれで楽しかったのかな 今は今で幸せだよ君は どうだいララササ波の香りと 口なしの檻がするかな あの日々に手を触れるよ今なら 今の君について何も知らないけど 君ならうまくやっているだろう 今もあの街で暮らしているの 僕は遠くに来てしまったみたいな 朝になればきっと忘れちゃうな Oh baby ララスペピア色に染まる 懐かしい匂いがするよ 涙の意味はわからないけれど Oh baby Oh baby You know Oh baby Oh 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 ララササ波の香りと 口なしの檻がするから Eu não sou uma espécie de verão agora A espécie de arroba A espécie de arroba A espécie de arroba O meu desejo é um cheio A espécie de arroba Não sabe o sentido Não sei se não, mas não sei se não. Somedime. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal